Eu quero que vocês que estão aqui no palco agora, imaginem. Se você quiser imaginar, pode imaginar também. É você, tá bem. Mas vem comigo, vem, viaja comigo. Imagine que você faz parte de uma banda agora. É, faz parte de uma banda e vai tocar para esse público maravilhoso de Sorocaba, aliás, vocês são fodas, vocês estão... Parabéns, a salva é a puta. Cara, gente, é verdade, não é? Sani, é verdade, não é, cara? Não estou falando aqui, pessoal, estou falando para ninguém. Valeu, porta. Eu quero que vocês imaginem que vocês fazem parte de uma banda agora. Essa é a sua realidade hoje. Talvez você saiba tocar algum instrumento, ou talvez não, mas isso não importa hoje. Porque hoje você sabe tocar o instrumento que você mais gosta. E você toca muito bem, porque você faz parte dessa banda. Daqui a pouco eu vou contar de uma até três. Quando eu chegar no número três, você vai de olhos fechados, somente de olhos fechados, segurar o instrumento que você mais gosta, porque você faz parte dessa banda e vai poder tocar para esse público maravilhoso. Um, dois, três. De olhos fechados, só segura o seu instrumento que você mais gosta. Isso, violão, guitarra. Só segura. Bateria. Tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? Só segura. Só segura. Só segura. Só segura. Só segura. Segura. Segura o instrumento. Isso. Perfeito. Olhos fechados. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Então, afina o seu instrumento agora. Isso. Vai afinando, afina. Tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? Isso. Violão, guitarra, bateria. Isso. Cada um com o seu instrumento. Vai afinando. Afina a bateria. É, não sei, é violão, isso, teclado. Instrumentos afinados. Você faz... Não, não dá pra entender. Você faz parte de uma banda de jazz. E começa a tocar. Vai. É jazz. É, é, é... É porra. Vai, é sax. É sax. Toca, toca, toca. Vai, banda. Vai, toca, 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 toca. Vai, tocando, 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 tocando. Vai, banda. Isso, vai. Vai, banda. Vai tocando. Isso, vai. É violão, é violão. É nossa líder. Vai, toca. É teclado. Isso, vai, teclado. Vai, isso. Vai, vai, vai. Nossa líder. Nossa líder. Vai, batera. Vai, batera. Vai, batera. Vai, vai. É o violino. Violino. Vai. Toc, toca, 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 toca. Vamos dar o ritmo. Vamos dar o ritmo. Pro rock. É o rock. Agora é rock. Vai. Vai. Vai, rock. Vai. Isso, vai. Vai, 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 vai. Tá alto. Vai, rock. Vai, rock. Rock, rock, rock. Isso, vai. Rock, 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 rock. Rock, rock. Rock, rock, vai. Presta atenção, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que inverte a mão. Inverte a mão. Inverte. Inverte a mão. Inverte. Isso, vai. Vai, inverte. É o teclado invertido. É o violão invertido. Vai, vai. É a batera invertida. Vai, 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 vai. Toca, toca, toca. É o violino invertido. Vai. Toca. É microfone. É microfone. Ah, é o vocalista. Vai, 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 banda. Vai, vai. Toca. Toca, toca. Presta atenção, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés. Toca com o pé. É com o pé. É com o pé. Toca com o pé. Vai. É com o pé. Vai. Só com o pé. É o mesmo instrumento. Vai. Com o pé. Vai. Com o pé. É com o pé. Isso. Vai com o pé. Isso. Vai, 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 vai. Isso. Vai com o pé. Tocando com o pé. Vamos dar. Vamos dar para o sertanejo. É o sertanejo agora. Tocando com o pé. Com o pé. É com o pé. É o sertanejo. É com o pé. 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 Com o pé. Vai, vai, vai. Isso. Vai com o pé. Presta atenção, banda. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com o pé, prepara. 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 Você não vai mais tocar com o pé. Você vai tocar com a bunda. Vai. Faz com a gente. Oi. É com a bunda. Faz com a gente. É com a bunda. Vai. 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai! 3, 2, 1, olhos abertos! Ai! Que isso? Olhos abertos! Oi! Que instrumento que é esse aí? Teclado! O que que é? Teclado! Tocou bem esse teclado! O seu era o que? Violão! Violão! Você veio com quem? Você veio com quem? O pessoal ali! Pessoal ali! Você já tinha sido hipnotizada? Não! Tocou bem, seu violão! Obrigada! O que que foi? Seu nome? Tassiane! Tassiane! Obrigada pela presença, viu? Você é muito simpática, viu? Obrigada! Já, já, você vai sentir bastante coisa, viu? Já, já, você vai sentir bastante coisa, viu? Já, 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 já...